Fala pessoal, aqui que pode, bom galera, chegamos aqui com mais um vídeo no domingo no canal e dessa vez galera estamos com Rise of Tomb Raider O décimo primeiro episódio se eu não me engano, eu acho que eu não tô enganado porque hoje não estou de me enganar Nossa que piada bosta né, eu tentei fazer uma piada mas não funcionou E gente, pra quem não assistiu os últimos episódios de Tomb Raider aqui, clicando aí na descrição nesse card que apareceu desse lado aqui Você confere todos os episódios aí, então vale a pena você conferir se você é novo aqui no canal Então vai lá e confere porque senão você não vai entender nada do que tá acontecendo aqui Então a gente vai continuar, agora a gente tem que voltar à floresta, encontre o caminho seguro de volta para a vila dos remanescentes Ou seja, a gente tem que achar aquele negócio lá da, negócio da, não sei, eu não sei, eu só sei que a Lara vai se enferrar É o resuminho da vida, eu tô me enganando muito hoje Na verdade é a fonte divina, isso aí lembrei, tô esperto gente A fonte divina, daí a gente encontrando a fonte divina é facinho E alguém, ah aquela menininha gente, filha do cara, deu um carretel pra gente É, machado arpeu, enquanto estiver no ar, aperte E para lançar Meu Deus, peraí Meu Deus, caraca Gente, isso aqui é novo, eu quero voltar, peraí Nossa Que doido Oh, eu não sabia disso hein, é novo Ah vai, apareceu o tutorial, é novo Nossa gente, que legal a Lara agora, era isso que a menina deu pra gente então A gente tá muito forte, e eu tô começando a falar muito a gente Nossa, e galera, como todo episódio eu boto um objetivo, não matar a Lara Eu sei que é difícil, e tem uma coisa pegando fogo lá embaixo Vamos tentar não matar ela né É, ai Foi falar, ela escorregou Meu Deus, morreu Que burra Eu matei ela né, na verdade É, agarrada na beira Arremesse seu machado arpeu enquanto soltar Em locais distantes Tá, só sei que eu vou jogar isso aqui Gente, a Lara é doida Nunca que eu ia conseguir fazer isso aí Eu não ia ter a confiança de Tipo, joguei o machadinho Eu não ia ter a confiança de Me jogar depois e jogar o machado Mesmo estando bem preso Tipo, nunca Aí vai Ufa, deu certo Tá gente, aquela morte ele não contou Porque vocês viram que morte burra que foi né Então, agora, agora Pera aí, é pra cá Eu vou tentar Essa morte contou Pode dizer, eu bobei muito Nossa, que bosta Morri Eu tentei abrir aquele negócio de arpeu Sabe gente Desse arpeu aqui Não morri Eu juro que eu não morri Não sei o que tá acontecendo comigo Eu, eu Ou, é, é Vai, agora dá certo Não dá certo Que negócio é esse? Que não Ela não tá funcionando Aquele negócio estragou, gente Eu tenho certeza Pera aí, deixa eu fazer o teste Eu vou jogar daqui o negócio Aê, deu certo Opa, deu Deu certo Eu buguei o jogo ali um pouco Mas não tanto Então vamos Agora vai, vai Edinho, vai Ai, boa Era só ter feito isso Né, eu não poderia ter feito tudo isso aí Gente, eu sei que eu matei ela mil vezes Prender as paredes de rocha Tá, será que dá certo? Meu Deus, a pessoa é o Homem-Aranha agora, gente A Lara é o Homem-Aranha É a identidade secreta Vocês achavam que era aquele carinha? Não é É a Lara Pelo amor de Deus Que que foi isso que ela fez? Tá, eu não sei o que Ah, os caminhos pela floresta É o único jeito da gente encontrar O negócio A Catedral É tudo soviético isso aqui É, a gente não tem escolha, gente Na verdade teria, né? Vamos ver o que a gente pode dizer Vamos colocar uma de combate Morte ao alvo A faca mata inimigos instantaneamente ao salvar sobre eles É bom É bom isso aqui Joga uma faca e mata o meu caro E de caçadora também Que vai vir bicho, eu tenho certeza Quanto da respiração Aumenta o tempo de mira e estável em tiros com arco recarregados Boa, gente Então vamos A gente melhorou um pouquinho nossas armas Pouca coisa E aí, eu achei que ia dar bosta ali Ela começou a dar devagar E eu realmente achei E aqui vai ter aqueles momentos Oh, peraí Por que que ela está andando que nem Vai, Lara Por que que ela não quer ir? Oh Gente, eu não sei o que eu estou conseguindo É no Shift ou no Ctrl que corre? Agora eu me esqueci completamente Oh, eu estou bobeando muito Nesse episódio, gente Perdoa Ainda bem que eu só vi a... Ah, é no Shift que corre Aê Boa Agora sim Tá, tem um... Não tem pena aqui Ah, tem sim Boa, pegamos pena Para fazer arquinho Vamos descer aqui Daria para descer pelo fio, né? Daria Mas a gente não desce A gente desce assim Tá, e para onde que a gente tem que ir? Barreira de metal Use explosivos para destruir Tá, a gente tem... Calma aí, eu tenho arco explosivo? Tem Aí eu me mato junto, né? Não, ainda bem que eu não me matei Opa, tomara que tenha coisa boa Eu lembro que eu não podia abrir esses baús Dava mal tristeza Componente de submetralhador É dois de quatro encontrados, gente Vamos poder manter uma arminha melhor aqui agora Tem Eu não sei para que... Ah, a resposta é Eu subo ali? Como? Gente, eu não sei se dá para subir ali Eu acho que é o único jeito Pera, tem que ter Tem que ter como Opa, tem coisa para dublar, gente Pera aí Calma Vamos Eu não posso mais negar a minha atração por Alia Ela veio me ver Sozinha Quando eu caminhava pelas trilhas no alto do vale Agora eu sei que a atração é mútua Eu expliquei a ela por que eu não poderia Não deveria Por que minha posição dentre nosso povo não permite tais deleites Por que eu nunca poderia fazê-la feliz Mas não importa o que eu disse Enquanto minha boca falava Meus braços se esticaram para envolvê-la E nos abraçamos Faz tanto tempo E eu ainda sou humano Olha, gente Então isso aqui Aconteceu no verão E foi algo que aconteceu Tipo Ele, certo, tem uma posição aqui na vila Que ele não pode Ter Tipo Não pode ter esse deleito, né Tipo Se apaixonar por alguém E Se ferrar, né Porque Vamos, louco Deu certo Eu achei que eu ia morrer Eu realmente achei que eu ia morrer Porque daria para descer bonitinho por ali Mas foi coisa que eu não fiz, gente O jogo já cansou de De me matar Sobe, 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 Lara Sobe, Lara Ah É amigo Eu achei que era inimigo isso aqui Tá, para que lado a gente vai? Para lá Vamos dar uma nadadinha aqui, né Para tomar um banho Porque depois de tudo isso que ela passou Ela merece um banho Esse é inimigo Com certeza Gente, eu nunca sabia Eu não sabia que dava para matar o pessoal assim Iluminação furtiva Tá, então tem gente aqui do mal já Vamos sair aqui pela moitinha Que ninguém vê nós Dois Três Sai daqui, cara Ai, tem cara do lado Peraí Tô te vendo Tô de olho em você Na cabeça E você não vai fugir É só você e eu mesmo Tudo que eu preciso Morreu Tá, gente Matamos o cara Boa Explodimos uns Matamos outros Vamos Vamos pilhar os caras aqui Pra ver se eles têm pilha Pegou pilha? Sério isso? Ah, não é pilha aqui não Não pode ser Tá, gente Aqui não tem bosta nenhuma O negócio vai ser entrar dentro da casa E vai vir gente Pra gente matar Óbvio Ou não Ó, por que tem aquilo ali? Alguma coisa vai acontecer Ó, peraí Não, não quero isso aqui Calma Eu vi alguém aqui, gente Opa, tem flecha aqui Ainda bem Posso ir com o arco de volta Tem munição Ou seja Vai dar bosta? Claro que vai dar bosta Eu já vou até andar com o Molotov na mão aqui Pra onde eu vou? Não, é por ali mesmo Que eu tenho que ir, né? É, eu acho que é Ah, aqui, gente Tem um buraco aqui no teto Ficou Que legal Os mercenários podem terminar a busca por aqui Precisam de nós no acampamento básico Deixa-os aí Entendi Tudo limpo Vou matar esses dois, gente Aí a gente mata aquele E depois aquele E o que tiver a gente Pera, como que eu crio? Sim, eu preciso dessa aqui Mas como que eu crio? Ferrou, gente Vamos fazer assim Vamos nessa casa Aí a gente entra Pega munição Vamos eliminar na flecha Aquele cara ali Pela janela Porque é mais difícil dele ver a gente Calma Morreu Boa, um a menos Por que que eu peguei uma lata na mão? Eu não sei Tem um cara morto aqui Viu nada Contato o que? Ai, meu Deus Não tinha que recargar a arma Deu merda Muita merda Eu sei que vai vir gente por trás Eu tenho que pegar a cobertura aqui, gente Vem de vida Ai, o cara pegou pelas costas Será que? Eu não morri em combate Mas morro pela natureza É o único jeito Saiam daqui Saiam daqui, seus doidos Posição do que? Posição fetal de morte Tá, gente Eu não sei Cobrir o que? Vai cobrir a tua morte também Explodiu o cara lá atrás Eu não sei como Vamos continuar Nossa, o cara é forte, gente Posição Ai, morreu Morreu Nossa, chegou um cara aqui Vai, vai na bala Isso aqui não vai matar nunca, gente Pera Morri Nossa, eu não tinha como recarregar a arma A vida, na verdade Nossa, gente Deu bosta E eu tô Eu tô Eu tô bem Doido hoje Tá A munição voltou, né Voltou Boa Aí pronto Aqui Quatro já foi Que bala, gente É tão simples ser mais rápido, né Na vida Eu não quero isso aqui Quero isso aqui Vamos recarregar nossas armas Que você não vai dar bosta Recarrega, galera Já tá cheio Agora tá cheio a munição Tá, vamos indo Tá, não tem mais ninguém aqui Não, tem que ter O que é aquilo? Tua morte Morreu Tem mais ninguém? Tem sim Tá muito fácil isso aqui Surgiu o cara do Alinde Antes pra me matar Tá, eu acho Boa Morreram Que dó Olha o jeito que os caras morrem, gente Tão fácil Tá, eu acho que não tem mais ninguém por aqui Acho Vamos lá, vamos lá Peguei É por aqui Então a gente tá chegando perto da catedral, né É, chegou Vou dar um tiro naquele tanque E nesse de baixo Antes eu tenho que ver Se eu tenho duas flechas E ali é a catedral Ué, é bonito essa catedral A decisão não é dele Mas vai recomendar Nós dois Depois Estou atacando Olha ela ali Abre o banco Ferrei Me ferrei, gente Quatro, quatro, quatro Merda Fiz cocô Morreu Tá, vou ter que ficar na cobertura aqui, gente Sabe Ai, TNT Os caras agora Os caras amam a TNT, né Pelo amor O meu Quase morto é o que Gente, o ruim é que eu não tenho Coisa de vida Pronto Vamos esperar os caras se aproximarem Você é o alvo O cara não morre Morreu Pô, eu odeio esses caras Pô, os caras não morrem Pra essa explosão Aí, foi Tá dando certo Mas tem gente lá Pera aí Você abaixa Tem que Espera Espera a saúde Quando você tá quase morrendo, gente Uma dica Se esconda Acho que todo mundo sabia disso, né Eu vou ter que ficar aqui Se eu sair daqui Eu tô muito ferrado Não vai atingir Nossa Que cagada, gente Pera aí É com calma É só atirar com calma Foi Aquele cara é impossível morrer Aquele cara não morre Oh, deu boa Eu acho que agora acabou os caras Ou não, né Eu tô vindo pra minha morte Aqui O que eu falei Pô, não Ai, eu queria explodir o cara E não conseguir Gente Onde eu odeio esses caras aqui Sai de frente Boa Vem cá Corre agora Só porque eu tenho uma 12 Vem Nossa, o cara Aí, boa 3 tiros de 12 Para matar o cara Boa Gente, eu sou a melhor pessoa no arco Aqui Não tem Não tem o que Tá, acabou, né Ah, aqui é a catedral Pera De onde tinha surgido aquele cara Distração com objetos Tá, não quero fazer isso Tá aqui no chão Não sei porquê Vamos subir Vamos ver Ah, opa, a flecha aqui E... Ah, gente Tem um negócio de gravador ali do lado Vamos ver E o que pode ser Essa merda de doença Ela está destruindo o meu corpo E agora ameaça a minha mente também Eu fico divagando Me perdendo em lembranças Perdida nos pensamentos Sobre o dia em que o Lorde Croft morreu Como o plano teve que mudar Como eu pensei que tivéssemos falhado E antes disso Meus primeiros dias com a trindade Aprendendo as histórias secretas do mundo Aprendendo que era nosso dever salvá-lo E antes disso ainda Na infância Eu e Constantin Só tendo um ao outro em quem confiar Então eu finalmente me liberto Volto ao presente Eu sempre fiz o que precisava ser feito Não será diferente Desta vez Gente, então é um áudio aqui Da mãe da Ana Na verdade a Ana Que é madrasta da Lara Era, né E parece que ela Se aliou A trindade Bem perto de quando O Lorde Croft Que o Lorde Croft É o pai da Lara Morreu Que estranho Estranho isso Tá, parece que não tem mais nada aqui Tem uma latinha aqui Que não serve pra nada Só pusei uma dose Mas a gente não quer Agarra na beira Ai, peraí Ah, ali Peraí Quero ver se vai dar certo isso aqui Boa, deu Era pra cá mesmo Que a gente tinha que vir Tô indo certo Eu ia ficar Se eu descesse, gente Eu ia ficar procurando lá embaixo Algum lugar Meu Deus Ainda bem que Não aconteceu isso E vamos lá Tem alguma coisa aqui Tem que ter alguma coisa Dentro dessa catedral Alguma resposta Opa, outra coisa O dia que eu temia chegou Não podemos mais negar Os helicópteros que vimos Na manhã de ontem Representam uma nova invasão Às nossas terras Nós crescemos À sombra da luta De nossos pais E agora Ao que parece Teremos que lutar também Mas o dever sagrado Precisa ser cumprido Precisamos proteger A fonte da graça De Deus na Terra Outro áudio O povo desse vale Vem esperando a década Sabendo que alguém Acabaria aparecendo Vamos ver o que aparece Sempre surge Esses carinhas do mal aí E a gente aprendeu A proficiência linguística aumentada Em grego No level 2, gente Vamos ver se a gente consegue Aumentar um pouco Nossas armas Porque tá difícil, né Vamos ver o arco A gente pode aumentar Na questão de Presilhas de corda É bom Então vamos colocar isso aqui E em alguma outra arma Não Não, não, não Desconhecido A submetralhadora Que a gente tá criando E aquela ali É que dá pra trocar De roupa dela, né Ou eu quero trocar depois Mas vamos lá, gente Nossa Olha, olha Eu odeio chuva Olha o tempo que tá Será que É uma onça Pelo amor de Deus Que que é isso Caraca O bicho não morre Gente Pelo amor de Deus Surgiu do meio do mato Eu só vi ela sacando a arma Eu pensei Ferrou Eu Isso aqui me lembrou Firecry Eu odiava Quando vinha bicho Me pegar Dá pra fazer isso aqui, né Dá Opa Tamo esperto Aqui já, gente Não sei o que foi Isso que aconteceu Mas Aconteceu Tá, então Agora Opa Vamos vasculhar isso aqui E vamos correr, Lara Opa Ela é ninja, gente Atenção Parece que perdemos contato Com a equipe Que fazia buscas Na parte inferior do vale Alguém consegue vê-los Negativo Podem ser inimigos Pode ser só interferência No rádio Mas o Constantino Não quer arriscar Esses são do mal Eu ia dizer Que era no rádio da Lara Morreu Opa Pelo menos Eu acho que o cara Morreu aí, né Tadinho Tá, pronto A gente vai Vai que dá certo Deu certo Nossa Ô, que pulo da onça, hein Literalmente onça Tinha uma onça lá embaixo Ou era tigre Eu não sei Pula aqui Ô, agora tá me lembrando Só sem squid Gente, no último episódio Eu comecei a lembrar tudo Que ia jogar O Call of Duty E virou A baderna Pula, Lara Foi Olha isso aqui Eu quero as minhas pernas Fazendo isso Aí foi Ô, curti muito Essa cordinha, hein Mas ela tem que ter A mira, ó Do cão Pelo amor de Deus Desculpa Só pensar Quantas vidas A gente já não matou Gente Que horror Aí eu sei que tinha Quase morrendo Foi quase Na beirinha Tá, mas deu certo Tá, tá caindo aqui As coisas Mas não Vamos deixar cair E eu não sei o que tá Peraí O que tinha aqui pra pegar Não sei Palha Eu acho Ah, é aqui, ó Olha o tronco que tinha Já não sei como Que ela guarda no bolso Tá, eu não sei O que que a gente tá indo Que catedral é essa aqui Toda destruída Eu sei que vai ter Alguma coisa Que a gente vai encontrar Eu quero Encontrar isso aqui Pra saber Não sei Peguei você antes O gato facão Como assim Gente Eu não vi o cara Não esperava por isso O cara tirou um facão Do bolso Meu Deus O que que é isso aqui Que a Lara faz Pelo amor de Deus Essa mulher É o que é um o que Isso aqui é um macaco Que sobe nas paredes Meu Deus Vamos lá A gente tá chegando no topo Ah, eu disse que era um cara Aquilo ali Tá, e parece que não vai ter Mais gente pra matar Mas gente Eu tô curtindo muito Esse esquema desse episódio aqui Porque dá pra matar Muita gente furtivamente Encontre uma entrada Pra catedral Arquivos inundados A gente não tá lá dentro ainda Encontrei Não? Isso aqui não é uma entrada? Oh, que horror Tem que ter a ver Alguma coisa com esse sino Gente Aqui Aqui em cima Aí, boa Fazendo um parkour Ah, ali em cima Olha, tem alguma coisa Voz da Ana, gente Aquela A madraça que traiu Na verdade Ela tá sendo Ela tá traindo Pelo medo, né Porque ela tá com a saúde Mas isso não justifica Tá Não dá pra pular Ah, é pra cá, então Nossa senhora Eu não sei pra onde eu tô indo É tá guarda Vamos perder mais ainda Tá gente, eu não sei pra onde ir Pra lá Deu certo Não, nós estamos espalhados demais Se você acha que estão te perseguindo Sugiro que ande mais rápido Eu vou chegar no arco Ah, não deu A Ana ali Lara Não Dá um tiro na cara da Ana Boa Tem que estar aí embaixo Por que sempre nessas horas tem que surgir gente das costas Faz de refém Isso, boa ideia Tô ferrado Ela vai pular, gente Ela vai pular Ela vai amarrar a perna Eu sou o deus aqui E vai se jogar Matem ela Agora Sabia Nossa, gente Tem que atirar Eu quero atirar em você Ah, não dá pra atirar nela Por que que eu atirei nela, gente? Eu queria matar ela Não dá Se eu matar ela A gente morre Porque ela que tá segurando a gente Agora eu entendi Tá, caímos de volta Tá, agora a gente tá Do mesmo time Não explodiu Ai, merda, merda Ai, boa Esse é o episódio Que eu mais me matei Até agora Que queda, hein Pense de novo Na minha oferta, Lara Antes que seja tarde Já era tarde No momento em que você Traiu a minha família Eu vou pegar o Atlas, Ana Cadê a hora De colocar o óculos, Lara Deu um tiro No peito dela Ah, no braço Gente Todo Tomb Raider Tem espíritos Ou monstros E chegou a parte Ferrou Muito Porque todos Todos os lugares Que eles Buscam pra criar o jogo É tipo Tem uma lenda Por trás disso Que eles Vão Vão Vendo, né? E isso Tipo Tem as lendas Vamos supor Tá o lenda aqui Vai ser os monstros Que a gente vai encontrar Igual em Uncharted Que tem uma outra série Bem similar de exploração Que tem aqui Pra Playstation 4 Mas gente Se vocês curtiram Esse vídeo aqui Por favor Deixa o joinha Que isso é muito importante Se você não for inscrito Aqui no canal E quiser ficar recebendo A vídeo Quando tá saindo Vídeo novo Clicando aí embaixo Você se inscreve E nesses Aqui que acabou Aparece na tela São as minhas redes sociais Mas então gente Temos aqui Domingo que vem Novamente Rise of the Tomb Raider Amanhã Temos episódio novo De Storm Mode Que já era pra trazer Semana passada Mas deu uns probleminhas Mas então gente É isso Até mais Falou Flipp